A nação amarela, a Anxieta mandou avisar, é no 40 em Danilo que a gente vai votar. Chegou, chegou, os cabeças vermelhas, chegou, chegou, a nação amarela. A Anxieta mandou avisar, é no 40 em Danilo que a gente vai votar. Chegou, chegou, os cabeças vermelhas, chegou, chegou, a nação amarela. A Anxieta mandou avisar, é no 40 em Danilo que a gente vai votar. Danilo Cabral 40, beleza, leitão, sempre 30, Lucas Ramos 40, 11, patriota, 40, 4, 11, 13, e o 1, 13, 13, 13. Alô, cabeça vermelha, alô, a nação amarela, Anxieta mandou avisar, é no 40 em Danilo que a gente vai votar. A Anxieta mandou avisar, é no 50 e para guisar, é no 40 em Danilo que a gente vai votar. Obrigado.